Música Cruzilha tem fama de ter um queijo delicioso e agora nós vamos saber por que com o Leandro. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom. Tranquilo? Tranquilo. Ele é gerente de produção de um dos laticínios mais tradicionais, que a fábrica é muito antiga. Mas antes de falar do laticínio Cruzilha, eu quero saber do você, Leandro, por que o queijo daqui pegou essa fama e ele é tão bom? Então, a gente tem aqui uma estrutura que a gente usa a tradição dinamarquesa, porque os dinamarqueses foram pioneiros na nossa região. Como é que é essa história do dinamarquesa? Então, o Nielsen, que é o dinamarquês pioneiro aqui no Brasil na produção de queijos, ele forjou a sua própria morte lá na Dinamarca para receber um seguro de vida. Então, peraí, ele já era bem brasileiro. É. Dinamarquesa com jeitinho brasileiro, que já estava dando um golpe lá. Isso, aí quando ele chegou aqui no Brasil, ele mandou uma carta para a esposa dele para ela receber o dinheiro e vir embora para o Brasil para eles fazerem a vida aqui. Até a mulher estava achando que ele estava morto. Até a mulher estava achando que ele estava morto. O crime perfeito. Isso. Aí, chegando no Rio, ele começou a ver, acompanhar porto, onde tinha mercados, essas coisas. Ele viu queijos, viu manteiga, creme e foi perguntando, ó, de onde vem isso? Ah, vem da região de Friburgo, vem da região do sul de Minas, que é a Serra da Mantiqueira que se falava, né? E ele resolveu, como a Dinamarca é um país de muita tradição em queijos, ele resolveu trabalhar nesse ramo. Então, aí ele veio andando, caiu aqui na nossa região do sul de Minas, Serra da Mantiqueira, aqui onde está em Cruzilha. E dessa micro região nossa, ele começou a abrir fábricas, pequenas fábricas. Aí, o que ele fez? Ele trouxe e começou a trazer queijeiros dinamarqueses da escola lá na Dinamarca. Aqui a gente encontra muitos tipos de queijos e vocês foram especializando nisso. Fala do Laticínio Cruzilha pra gente. Então, a empresa Laticínio Cruzilha tem 26 anos de existência, né? Tá indo pra 27 agora. E ele, a gente, só que a gente produz numa fábrica que era oriunda desse dinamarques, né? Ela é datada mais ou menos de 1924. Então, além de tudo, é uma fábrica com muita tradição. É uma das mais antigas. Da região, sim, uma das mais antigas. E até uma das mais antigas do Brasil, a nível industrial. E os queijos? Quais são os principais que vocês produzem? Então, a gente trabalha com uma linha bem diversificada, né? Os principais são o queijo azul, né? O queijo gorgonzola, o queijo grué, o queijo emmental, provolone, Minas padrão, queijo golda, né? E é importante a gente dizer que brasileiro, mineiro, valoriza pouco as suas coisas. Não é isso, Leandro? A gente tem queijos aqui melhores do que os da França. Não precisa entrar e comprar o importado. Tem um aqui que é típico da França, mas que vocês fazem com toda qualidade. Isso, a gente busca manter, fazer o queijo da forma mais tradicional possível, visando sempre o sabor, entendeu? Agora eu vi um aqui que me chamou a atenção. Queijo azul com nozes e damasco. Será que esse aqui também veio da Dinamarca? O queijo azul é um queijo oriundo do queijo gorgonzola, né? É um queijo que a gente denomina de queijo gorgonzola brasileiro, queijo azul, né? E ele foi... a gente produz esse queijo há uns 12 anos. E esse com nozes e damasco foi um incremento que foi feito aqui na loja do Luxemmes, né? Por quê? Depois do Edinho, que é o gerente da loja, a partir daí a gente levou isso pra área industrial. Então a gente faz ele em uma escala, certo? E ano passado a gente ganhou um prêmio na Food Ingredientes em São Paulo como um ingrediente inovador. Primeiro lugar. Edinho deve ser feito de dinamarquesa, não? Não. O pai dele... o pai dele é discípulo de dinamarquesa. Pô, Neto, né? Deve ser, porque pra fazer um queijo bom desse... Só que, Leandro, eu quero agora um suspense, porque daqui a pouco nós vamos falar de uma lenda. Um queijo que não é produzido por pessoas vivas, não é isso, Leandro? Isso, essa parte eu vou te contar daqui a pouco. Vocês viram aí que tem várias formas de transporte, né? Mas a melhor dela é um carro alugado da Loca Gerais. É isso mesmo, gente. Alocadora genuinamente mineiro. Você tem lá os melhores preços e também qualidade. Carros com boa manutenção que você pode confiar. Pra passear ou então para viajar a trabalho. Faça como eu. Essa caminhonete aqui da Loca Gerais não me dá trabalho nenhum. Eu já tô com ela há algum tempo e está sempre pronta pra gente fazer as melhores viagens aí. E mostrar tudo pra vocês. Sabe por quê? Pensou em locadora em Minas Gerais? Loca Gerais. Uai! E a gente está de volta aqui com a Elaine pra fazermos a receita de hoje da aviação Cipó, que é uma redução do embutido aqui da linguiça. O que você vai fazer primeiro? Colocar o azeite pra esquentar. Tá, nós já estamos aqui, gente, com a panela mineira. A panela de ferro, a melhor de Minas Gerais e do Brasil, esquentando pra você. Pode ir. Aí põe a cebola. Colocar na cebola. Vai dar uma dourada na cebola? Na cebola. E vocês viram aí, gente, que a aviação Cipó agora só usa panela mineira. A panela mineira é assim, gente. Para os melhores restaurantes, hotéis, resorts e pra sua casa também. São mais de 400 itens e uma infinidade de modelos pra você escolher. Tem frigideira como essa aqui, você tem também toda a linha grill, você tem moquequeira, você tem panelas aí com tampas de vidro. Tem também umas que eu achei maravilhosas, as coloridas. Isso mesmo, a panela de ferro, Elaine, que vem colorida. Dá um toque todo especial, tampinha de vidro. Fica muito legal, não fica? Bacana. Então vocês agora vão ao Mercado Central, qualquer distribuidor, e comprem a panela mineira. E ela é a garantia de uma ótima receita da tradição de Minas Gerais e da modernidade também das novas panelas de ferro. Já adorou? Agora nós vamos adicionar a linguiçinha. Já vai colocar a linguiça, já vem temperada, né? Já vem temperada. E é defumada, né? Isso, defumada. Agora a gente vai dar uma fritada na linguiça. Vai deixar ela dar uma fritada. É, né? Nós não podemos falar Coca-Cola pra não fazer propaganda. Mas pode ser dois copos mesmo? Um copo e meio pra nossa receita. Deixar um pouquinho aqui. Isso. Ah, e agora vai ficar cozinhando. Agora deixa cozinhar. Quanto tempo, mais ou menos? Dez minutinhos e tá pronto. Beleza, vamos esperar cozinhar então pra gente finalizar o prato. Toledo, você viu que o refrigerante secou todo. Aí agora nós vamos acrescentar o molho shoyu. Deixa eu colocar pra você. É, o refrigerante evapora todo, né? Sim. Só fica o sabor mesmo, né? Só o sabor. Então agora só falta finalizar. Isso. Você vai temperar o queijinho, né? Temperar o queijinho com a mussarela. A mussarela com o azeite. Ó, vou colocar o azeite aqui na mussarela. E esse temperinho aqui, como é que chama? Chamichurri. Fala. Chamichurri. Chimichurri, né? E esse temperinho, como é que chama? Chimichurri. Ela não decora de jeito nenhum, mas não tem problema. Eu não decorei pra ela. Põe aqui então. Já tira do fogo. Já tira do fogo. E aí o que você faz com esse queijo temperado? Aí o queijo temperado nós vamos adicionar. E agora? Põe aqui. Agora nós adicionamos o queijo ao nosso prato. E aí é só experimentar. É só experimentar. O queijo já fora do fogo, né? Fora do fogo, isso. Beleza. Então agora eu vou dar a nota pra esse prato, né? Do pausa no boteco. Agora eu vou experimentar mais uma receita aqui do Festival Viação Gastronômica em Itabirito. E se você perdeu alguma parte da receita, pode pegá-la no meu site, viajandocontoledo.com.br. Tem tudo também sobre viagens por Minas, pelo Brasil. Você vai conhecer cada cidade, os hotéis, tudo com vídeos exclusivos. Vocês vão adorar. Tem também no site da TV Alterosa, link da Aviação Cipó que aparece aí na sua tela. E nas redes sociais da Aviação Cipó, Twitter, Facebook, Instagram, aonde você procurar. Nós estaremos lá te esperando. Eu vou experimentar antes, gente, só a linguiça caramelizada sem o queijo. Vamos ver como é que ficou. Fica muito gostosa. O sabor do refrigerante fica fraquinho lá no fundo e dá uma equilibrada com o gosto forte da linguiça defumada. Acaba harmonizando tudo de uma forma muito interessante. Gostei bem. E aí tem o queijinho aqui, gente, derretido, ó. Eu vou pegar agora o queijo, a cebola e a linguiça. Então faça na sua casa ou venha conhecer os 19 bares participantes do Viação Gastronômica 2017. E esse ano a Saideira tem uma novidade. É isso mesmo. Somente os 10 melhores bares, os mais votados, com as melhores notas, passarão para a Saideira. Então agora, uma festa ainda mais selecionada, com os melhores da cidade para você. Eu estarei presente e você coloque aí na agenda. Saideira do Viação Gastronômica está chegando. Saideira do Viação Gastronômica Agora nós vamos desvendar o mistério que estamos falando desde o começo do programa aqui em Cruzeiro. Seria esse queijo produzido por pessoas que não estão mais vivas? Quanto é essa história para a gente, Leandro? Então, a história se resume no seguinte. A gente, quando a gente comprou, a Laticínio Inclusive comprou a fábrica lá, antiga, a gente achou um cofre, né? E dentro desse cofre tinha um frasco de fermento e uma receita, né? Aí a gente traduziu essa receita, né? Não estava em português, não? Não, não estava não. Aí a gente traduziu as receitas, pegamos os tipos de bactérias que tinham que se usar, né? Qual língua que estava? As bactérias em latim. Latim. Certo. E aí a gente começou a fazer os desenvolvimentos do queijo, né? E a partir de um certo tempo, o vigia noturno da fábrica começou a ouvir muitos barulhos à noite, só que já não tinha ninguém mais trabalhando. A fábrica é fechada. A fábrica é fechada. Nem chave tem lá de dentro. Ele começou a ouvir uns barulhos, né? Então naquele tempo... E foi nesse momento que a gente conseguiu acertar o ponto, o sabor do queijo, né? E a gente ficou pensando num nome pra dar pro queijo, né? Aí surgiu o nome, a lenda. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estavam testando a fórmula e aí dá certo aqui, tira uma coisa ali, corrige aqui. Isso. Naquela fase de acertos. Isso. Correto. E aí, em algumas noites, barulhos dentro da fábrica sem... Sem ter ninguém trabalhando. Sem ter ninguém lá dentro. Olha só. O pessoal da região fala que são os queijeiros que não estão mais vivos que estavam lá ajeitando essa fórmula. A gente diz que é um queijo feito a quatro mãos, né? Pelos queijeiros vivos e pelos que não estão mais vivos. E aí vocês deram um nome bem compatível com isso. Isso. Que é a lenda. A lenda. Vocês acreditam? A história aconteceu. Eu fico até arrepiado. Porque o queijo é um sucesso, né, Leandro? É um sucesso. A gente conseguiu uma divulgação muito grande desse queijo, né? Em São Paulo, em vários tipos de mercado, com o sabor dele. E ele é ótimo. É ótimo. E você, pessoalmente, acredita que teve alguma coisa sobrenatural para chegar num ponto tão bom? Ah, eu acho que a partir do momento que a gente... É uma consciência muito grande. Você achar um frasco de fermento desse como receita, entendeu? Fermento há muitos anos parado. A gente conseguiu resgatar isso aí. É sinal que foi um achado, né? Então, assim, a gente acha que tem alguma coisa aí que fez dar certo essa receita de queijo. Sobrenatural. Isso. E você em casa acredita? A lenda está aqui. Pode ser feita a quatro mãos. Duas vivas e duas que já se foram. A conclusão, no entanto, é de você que está em casa. Não entanto, é de você que está em casa. Não entanto, é de você que está em casa. Não entanto, é de você que está em casa. Não entanto, é de você que está em casa.